Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Betante Santana. Hoje, com a abertura da minha caixa, é da Eudora, do ciclo 3. Então, veio um condicionador, revela o cacho. Um shampoo, revela os cachos. Um creme para pentear, prolonga ou liso. Um revela os cachos, tratamento de colágeno, 2 em 1, trata e modela. Esse pote. Esse daqui é o gelatina, gente. Esse produto aqui é maravilhoso. Esse daqui é pra mim, o meu acabou. Aqui veio a amostrinha do Lavitore. Aqui é um pó compacto ultramatte da Sou, esse daqui é o lançamento, né? Esse é o Beige 1. Acho que é a cor mais clara que tem. Nossa, a caixinha veio toda detonada e esse produto não é pra mim. Deixa eu tentar abrir aqui sem. Esse é o Beige... Uma pessoa bem clara, mas eu achei ainda um tantinho escuro. Ah, tem dois pós. Esse daqui é o... Ah, esse é o Beige Claro 1. Esse é o Beige Claro 1. E esse daqui é o Beige... Beige 1. Beige 1, Beige Claro 1. Acho que é isso. Esse daqui eu não vou abrir, não, gente. Esse daqui... A base nova. Esse daqui é o Beige Claro 1. Esse daqui é a base líquida ultramatte. Oil free de 30ml. É, mudou a embalagem, né? Acho que deu uma mudada também na fórmula, se não me falha a memória. Outra base líquida, essa daqui é a Beige 2. Beige 2. Colocando aqui no limpezinho que eu fui falando. Vieram três esponjinhas, Eudora. Esponja de maquiagem. Três esponjinhas. Esse daqui é o Neo Eteige. Esse daqui é a Dermo. Total regenera... É, reduz rugas e olheiras, tá? Tem 15 gramas. Esse daqui tá lacrado e eu não posso abrir que é de cliente também. E veio mais La Victoire. Nossa, é dois? É o mesmo. É um eau de parfum. Então vieram essas seis amostrinhas aqui. O que mais aqui que temos? A gente está nesta fragrância. Veio uma amostrinha algodão. Esse daqui é o puro algodão. É o hidratante. Aqui veio o Eudora Mais. Do ciclo 4. Veio duas revistas Eudora, do ciclo 4. E é só, gente. E essa foi a minha caixa da Eudora, do ciclo 3. Beijoquinhas e até o próximo vídeo. Beijo. Obrigado.